Quebrou o meu encanto Quando te vi, me atentei a cada detalhe Quando me viu, desejou o nosso encaixe Salivrei por teus lábios, recitando meu avô O teu olhar largou pra mim qual era o jogo Nos admiramos com o momento de revelação entre os sexos Nos estudamos distantes com maior interesse pelo complexo Entre olhares tão vorazes, reflexos narcisos Sua curiosidade trouxe de volta o meu alívio Mas quando eu vi o egoísmo do escorpião Passar por mim e me fazer mudar de opinião Me consumiu, quebrou o meu caminho E resumiu em manchete pro vizinho Quebrou o meu encanto, toda magia e vacílio Quebrou o meu encanto, toda magia e vacílio Feito um feitiço passageiro Uma falsa epifania Não se despediu, mas mostrou toda inocência Nem se despediu, mas deixou sua essência Ah, 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 ah Quebrou o meu encanto, toda magia e vacílio Quebrou o meu encanto, toda magia e vacílio Feito um feitiço passageiro Quebrou o meu encanto, toda magia e vacílio Feito um feitiço passageiro Uma falsa epifania Não se despediu, mas mostrou toda inocência Nem se despediu, mas deixou sua essência Quebrou o meu encanto, toda magia e vacílio Feito um feitiço passageiro Uma falsa epifania Não se despediu, mas mostrou toda inocência Nem se despediu, mas deixou sua essência Ah, ah, ah Oh! Oh! Aplausos 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 Aplausos